O dia inteiro eu te odeio, te busco e te caço Faz os meus sonhos de noite, eu te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Menos sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor